Vamos lembrar desse caso, que nós acompanhamos bem de perto, os agentes de endemias que fazem um trabalho essencial aqui na cidade, eles estavam brigando para que houvesse uma equiparação salarial, para que chegasse para eles um projeto que foi aprovado, que garantiria uma renda melhor para essas pessoas que fazem um trabalho muito digno. Eles foram para a Câmara de Vereadores, protestaram, foram para a Prefeitura e protestaram, e o protesto deu resultado. Wesley, atualiza para a gente que peta essa situação. Pois é, Parra, começou com uma emenda constitucional, então, que determinava que os agentes de endemias em todo o país deveriam receber pelo menos dois salários mínimos. Com isso, a Prefeitura de Londrina encaminhou um projeto de lei para a Câmara Municipal, para então aprovar esses dois salários mínimos. Alguns vereadores apresentaram algumas emendas a esse projeto, e você se lembra muito bem o protesto que aconteceu na Câmara depois que o projeto foi retirado de pauta por dez sessões. Os agentes de endemias protestaram em frente à Prefeitura de Londrina, e o Executivo, então, encaminhou novamente ao projeto de lei a Câmara, e ele foi aprovado. Nós fizemos a cobertura de tudo isso aqui na RIC TV, e a grande novidade, então, que essa lei agora foi publicada no Diário Oficial do Município, então, passa a valer agora oficialmente na cidade, foi sancionada pelo prefeito Marcelo Bellinati. Os agentes de endemias passam a trabalhar 40 horas semanais. Antes, eles trabalhavam 30 horas por semana, agora são 40 horas, e passam, então, a ganhar pelo menos dois salários mínimos. O salário agora fica em aproximadamente R$ 2.400,00, antes eles recebiam R$ 1.250,00. Ou seja, um bom aumento aí nos salários, os servidores ainda brigam por outras melhorias, como, por exemplo, participação aí com outros benefícios, mas o salário agora já foi aprovado e sancionado pelo prefeito, R$ 2.400,00, foi publicado no Diário Oficial. Valeu, Wesley, obrigado. Acho que o grande recado, a grande lição que ficou dessa história é de que a pressão dá resultado. Quem não pressiona, não consegue. Serve de exemplo para outras categorias e para outras situações. Se você está atrás dos seus direitos, tem que cobrar, tem que ir para cima, como fizeram os agentes de endemias, exigindo aquilo que era direito deles, ok?